Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula de história. Só para dizer, estender o convite para você, no dia 15 de julho, às três e meia da tarde, entrarei aqui nesse mesmo ID e teremos o encontro, nós vamos ouvir a música Abertura de 1812, a música do Tchaikovsky, sobre a invasão napoleônica na Rússia, é uma música que foi homenagem a essa guerra e é interessante que só através do som, sem nada cantado, beleza, tem um coral lá, mas esse coral tem um impacto na música, tem uma importância, mas a maior parte da música é só som de instrumento musical e ele consegue te contar a história, ele consegue fazer você sentir as coisas, você enxerga as coisas, quer dizer, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, não sei, enfim, vamos ver se dá certo, tá? Ah, eu precisaria, para quem quiser ir ouvindo, pegar o vídeo que a gente vai trabalhar, eu acho que vai ser interessante, não sei se a galera ir ouvindo e na aula vocês terem essa... Eu já teria ouvido a música, acho que vai ser bom. Se alguém puder, depois da aula, ficar para eu entrar de novo, enfim, não sei se eu termino antes a aula, não sei, mas que aí eu consiga passar o link e aí quem quiser já ir escutando, escute e aí eu vou depois interpretando com vocês no dia 15, na quarta-feira, beleza? Às três e meia da tarde, tá bom? Dito isso, a aula de hoje, percebam, não coloquei o slide, né? Já de primeira, porque eu queria fazer a pergunta para vocês. Dentro desse período do Brasil, na época do Brasil, desde a Colônia até o Império, qual foi o produto de maior valor? Vocês acreditam que foi o produto de maior valor, o produto de maior importância, o produto que deu mais dinheiro ao Império e ao Brasil Colônia? O que foi? Qual foi desses produtos? Alguém chutaria um? Café? Algodão? Algodão? Café? Café? Tem algum outro? Alguém chutaria outro? Açúcar? Açúcar? É, não tem muito, né? É tudo produto primário, né? É produto primário. Chuta aí alguma coisa que você vê na feira, né? Você tem aí. Deixa eu ver. Eu vi algodão, açúcar, café... Tem o ouro, né? Tem metais preciosos aí na época da mineração. Diamante... Será? Tem pau-brasil? Ah, pau-brasil não, né? Mas vamos lá. Pau-brasil, cana-de-açúcar... Os ciclos, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café... Qual desses quatro? Qual desses quatro foi o mais imponente? Qual desses quatro foi o que mais permaneceu na nossa história? Opa, tem um chat aqui. Cana-ouro, pau-brasil... Então, qual deles, né? Vamos lá. Nenhum deles, senhoras e senhores. A escravidão. O produto conhecido como escravo. Uma pessoa. Ai, que horror! Bilhões de pessoas. A escravidão foi utilizada no pau-brasil, começou com o pau-brasil, permaneceu no açúcar, permaneceu na mineração e permaneceu no café. É o sistema de maior sucesso. Você teve no começo uma escravidão indígena e depois uma hegemônica escravidão africana. Certo? Esse é o principal produto de maior valor. E como eu já falado, né? Passou pelo sistema açucareiro. Sustentou o sistema açucareiro até a invasão holandesa, que aí fez com que o preço do açúcar caísse. Mas teve essa manutenção na época da mineração. Mas aí chegou uma hora que o ouro acabou, né? O ouro não se planta. O ouro tem um fim. E aí vem o terceiro, pau-brasil, cana, o quarto ciclo, que é o café. E o café, o café deu um boom nessa, no número de escravizados, né? No quantidade de escravizados chegar ao Brasil, como a gente pode perceber por esse gráfico aqui, né? Tá aí o número, a viagens negreiras de Portugal. O número de viagens feitas por navios portugueses e brasileiros, transportando escravos da África para o Brasil. Perceba que você tem dois picos aí. O primeiro pico é o pico na época da mineração. Tá? Época da mineração, 1700. Aumenta, né? Em todo o século, todo o século XVIII aqui focado na mineração. Até que era do café. Olha, dobra, né? Você tem o dobro. Aqui você tem o pico da mineração, né? Essa época aqui vai, o pico da mineração. O café simplesmente dobra. O café foi um propulsor para a mão de obra africana, para a mão de obra escravizada. E aí eu preciso entender, falar o seguinte. Meu, mas como foi possível a manutenção de um sistema de quase 400 anos? O sistema escravista... E aí pensando no sistema escravocrata africano, né? Então, a partir de 1550. Aqui tem, existe um número, mas é pequeno. Aí, a partir do século XVII, 1600, aí não para mais, né? Só vai crescendo, 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 crescendo. O que que faz um sistema permanecer, né? Por que que esse sistema permanece? Porque esse sistema escravocrata foi, de novo, durou 400 anos esse sistema e foi a base para o sistema econômico colonial e imperial. Bem, um dos fatores, tá aí, né? A questão da violência. A violência foi um fator que faz com que eu tenha essa manutenção desse sistema escravista. A questão da tortura e a linguagem de ordem, né? Como eu coloquei aqui para vocês no slide. A violência e tortura é como linguagem de ordem. Então, a questão do exemplo. Vai se rebelar? Vai fazer levante? Olha o que vai acontecer com você. Essas exibições em praça pública eram fundamentais para gerar medo. Professor, mas eles eram maioria, professor. Eles eram maioria. Por que que eles não fizeram um levante? Porque existem forças que seguram esses levantes. Ora, senhoras e senhores, vocês são maioria na escola. Vocês são maioria. Dentro de uma sala de aula. Vocês são 40. E a cada 50, 50 minutos, entra uma pessoa. E às vezes é a Sandra ainda, né? Mas também a Sandra, né? A Sandra é foda, né? A Sandra é... Até mexe com ela, né? Mexe com a bichinha. Ela fica doida, né? Ai, saudade da Sandra. Oi? Meu Deus, professor. O que que foi? Tô rindo do que você tá falando. Ah, tá. Meu Deus, você falou alguma coisa? Não, mas é, né? É entra a Sandra. Todo mundo fala. Eita, não mexe. Não mexe. Senão ferrou. Já era. Você vai morrer. Mas vocês são 40. Vocês são 40. Se vocês quiserem, não tem aula. Vocês fazem um levante. Já era. Acabou. Não tem. Não tem, velho. Não tem. Não tem. Porque é 40 contra 1. Mas existe todo um sistema. Um aparato. A forma que vocês se sentam. Vocês em pé. Vocês sentados e eu em pé. Uma câmera. Coordenação. Aparatos pra te punir. De punição. Perca de nota. Ser expulso. Tomar advertência. Perder o desconto da escola. Olha quantos aparatos pra manter a ordem. Óbvio, né? Não é um pelourinho. Obviamente. Mas é só pra mostrar pra você que tipo. Tá, e daí? Que é maioria. Vocês são maioria também. Mas existem aparatos que controlam vocês. A mesma coisa aqui. Existem aparatos. No caso, a violência. A tortura. Né? Ai, professora. Às vezes é uma tortura. Mas não. Professora. Ai, gente. Eu sei. Calma. Bem. Mas não só, turma. Da violência, né? Como o Pelô, né? Com os castigos públicos. Mas a alforria tem um papel também, né? As alforrias. A alforria é aquela carta que o ex, que o liberto tem, né? Que o liberto, ele possui, né? Ele é escravizado, conseguiu a liberdade ali, aquele documento. Então, é uma válvula de escape. Por exemplo, vai acontecer um levante, um motim, né? Contra o fazendeiro lá, né? O fazendeiro do café, do açúcar ou do ouro. Vai lá um escravizado e fala, o senhor do engenho, o fazendeiro, vão fazer um levante. Vão fazer um levante aí na sua fazenda. Vão botar fogo em tudo. Esse delator consegue alforria. O X9 consegue alforria. Certo? Existia a possibilidade da alforria. Principalmente na época da mineração. Em que você tem aquele famoso escravo de ganho. O escravo em que faz comércio. Então, uma parte do ganho, do que ele vendeu, vai pra ele. E aí, acumulando esse dinheiro, ele consegue comprar a sua alforria. E também, não é só ordem e tortura. Há também essa questão da alforria como válvula de escape. Porque ele vai pensar duas vezes. Fala, mano, faço um levante ou não? Eu posso conseguir alforria. Dependendo da minha atitude, dependendo do que eu faço. Eu tenho chance de conseguir a minha liberdade. Certo? E aí, como eu coloquei aqui, o escravo de ganho. Tá bom? Então, tem outras justificativas, mas eu vejo esses como os dois pilares. Pra manutenção da escravidão. A questão da violência, mas a questão da alforria também. Tem válvula de escape. Há possibilidade. Se você for um escravo bondoso, se você for um escravo que for fiel ao senhor, ao senhor do engenho, né? O senhor, não a Deus, ao senhor, ao fazendeiro, é possível que você tenha liberdade. Tá? Tudo bem? Bem, só que o sistema escravista africano, ele, a partir de um certo momento, ele não virou unanimidade. Principalmente na Europa, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra vai puxar essa onda abolicionista, essa onda contra a escravidão e principalmente contra o tráfico de escravos. Quando o Brasil, aqui você tem o famoso quadro do Rugendas, tá? Você vê aqui um africano pegando um pouco de água e um sendo levado, porque ele morreu, não suportou a viagem. Você vê crianças, enfim. Quem foi aluno meu no oitavo ano, eu mostrei aquele filme Amistad. Amistad, é um trecho de um filme bem pesado, bem pesado esse trecho. Mas explica o que é o tráfico africano, o que é esse tráfico negreiro. Talvez na quarta-feira eu possa até mostrar pra vocês, enfim, a gente fica à tarde vendo vídeo, conversando. Se tiver um clima legal, se eu sentir que é legal, eu também mostro. Bem, e essa pressão da Inglaterra, ela vem desde quando o Dom João veio pro Brasil. Aquela fuga, por causa do Napoleão, essa fuga protegida pela Inglaterra pra família real portuguesa vir ao Brasil. Então teve em 1810, 1826, até a famosa lei de 1831 que aboliu o tráfico de escravos. Só que o seguinte, tá aí, né? É lei pra inglês ver. Tipo, é isso que surge a frase. Ó, é lei pra Inglaterra parar de encher nosso saco, porque a gente vai continuar. Continuou o tráfico. A gente tem a famosa lei, né? A lei Eusébio de Queiroz, que vai abolir o tráfico. Mas já existia uma lei em 1831 que aboliu o tráfico. Já existia. Já existia essa lei. Só que, tipo, não tem condições de eu abolir a escravidão. Desculpa. Abolir o tráfico. Não tem como eu abolir. Não tem como eu... Não tem condições de abolir o tráfico. Aí eu vou mostrar pra você porque é essa manutenção. Mas por que que os ingleses tinham tanto interesse assim de abolir o tráfico de escravos? Por que ele queria abolir o tráfico negreiro? Bem, o fator fundamental é a Revolução Industrial. Já que eu tô falando dos anos 1800, né? A gente já tá no início da Segunda Revolução Industrial, né? Teve a primeira fase... É que não é a segunda. São fases, né? Você tem a primeira fase, que é de 1750, que a gente viu na aula de ontem. Essa primeira fase. Que é manufaturas ainda. E vai ter a segunda fase. Em que aí você tem os nomes da energia elétrica. Você tem o ferro, o aço. Você tem um novo estilo de produção. Um novo estilo de produzir. A energia elétrica vai fazer com que você... A fábrica funcione 24 horas por dia. Certo? Esse é um salto gigantesco aí. Que é a Segunda Revolução Industrial. E é esse período que tá acontecendo. E aí você tem uma justificativa do seguinte. Ó, eles queriam a abolição do tráfico de escravizados, né? Do tráfico de escravos. Pra que, né? Ia acabar a escravidão com o fim do tráfico. E aí ia ter mercado consumidor. Então, até eu uso esse gif, assim. Tipo... Então, esse tipo de argumento é um argumento já muito criticado. Extremamente criticado. Sabe? Existe um fator... Eu falar que os ingleses estavam preocupados com a entrada do negro na economia de consumo. E, assim, e é Brasil ainda. Tipo, o Brasil tem um impacto gigantesco na economia inglesa. Assim, os ingleses estavam tão preocupados, assim, com o Brasil. Falaram, nossa! Eu preciso do mercado consumidor do Brasil. Tipo, mano, quem que é o Brasil na filha do pão nesse período, assim? Sabe? E é bem ingênuo. Eu falo, ah, beleza, né? Com a abolição da escravidão, o negro vai virar consumidor, né? É. A gente vê várias famílias negras no Outback. Várias famílias negras no Anália Franco comprando na Lacoste, né? A gente vê uma distribuição de renda, assim, que tá na nossa raiz, né? Essa questão da distribuição de renda, né? Pra todas... Pra maior parte da população, né? Que é negro ou parma, né? A gente vê essa distribuição de renda no Brasil. E, óbvio, faz total sentido. Não concordo. Acho já atrasada essa interpretação. Existe uma interpretação mais atual, que é essa aqui, que é, na verdade, o interesse pelo continente africano, né? Por esse imperialismo. Os traficantes, aqueles que faziam o tráfico de escravos, eram concorrentes, se você pensar na Inglaterra, era concorrente dos ingleses, pra domínio no território africano, né? Nas relações com os reinos e impérios africanos, que aí, com o imperialismo do século 19, vão ser destruídos, devastados pelos europeus, certo? Então, esse aqui é mais... Esse é o principal argumento. Esse aqui... Tá aí, né? O gif representa a minha sensação, tá? E quais são as razões para manutenção? Por que essa lei de 1931, ela não vigorou? Por que que ela não vingou? Tipo, a lei não pegou. É lei, é lei. Mas não pegou. Não pegou. Vamos continuar. Porque é o seguinte. Primeiro, não havia uma alternativa viável. Não havia o que ia substituir. A gente vai quebrar o país? Ia quebrar mesmo. Tipo, em 1831, ia quebrar. Porque todo o sistema econômico estava pautado na escravidão. E você não tem a existência de grandes rebeliões. Existiu em Salvador, você tem no Nordeste, principalmente, essa resistência. Existiu resistência aqui em São Paulo, mas nada como, sei lá, uma revolução do Haiti. Nada se compara. Certo? E também, obviamente, você tem uma estrutura cultural muito forte, né? O negro que conseguia a sua liberdade, ele comprava um escravo. Ele comprava um escravo. Tá na cultura. Eu não sei se eu já expliquei isso pra vocês, se eu já comentei isso com vocês. Mas, assim, eu vou comprar um escravo pra me separar. Eu não sou mais escravo. Eu sou dono de outro. Eu não sou da Umbanda e do Candomblé. Eu sou católico. Eu não tenho o cabelo crespo. Eu tenho o cabelo liso aqui. Não, não. Não sou disso aí. Não sou dessa ala cultural. Não sou. Não, não. Eu sou diferente. Eu sou negro, mas um negro diferente. Certo? Você tem... Isso é racismo estrutural. Isso é racismo estrutural. Quando alguém nega as suas origens. Quando alguém nega as suas bases. Quando ele não tem acesso. Quando ele não tem a liberdade de escolher. Por exemplo, ele se assumir, por exemplo. Não, eu sou da Umbanda. Eu sou do Candomblé. Não, eu tenho como Orixá, Iemanjá, Oxum. E falar de maneira tranquila. Como um evangélico fala. Como um católico fala. Na sociedade. Na sociedade. No mundo jovem, a questão religião é muito... Não sei. Eu sinto isso. Na questão do jovem se dizer, sei lá. Querer alguma coisa. É algo que... Enfim, eu pelo menos sentia isso. Quando eu era mais jovem. Eu sentia isso. Mas aí, pensando no mundo adulto. As pessoas falam. Não, eu sou evangélico. Eu sou católico. Eu sou budista. Mas falar que é do Candomblé e da Umbanda. Vim com cabelo rastafari. Vim com dread. Você vai conseguir emprego assim? Tem que cortar isso aí, né? Você não vai conseguir emprego desse jeito. Até que, em 1845, vem a famosa lei. A lei Bill Aberdeen. O que é essa lei Bill Aberdeen? Temos aqui no bate-papo perguntas. Ah, meu Deus. Não está abrindo bate-papo. 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 Ok. Me resumiu total. É nóis, Moreno. Quer dizer, não, eu, enfim. Beleza. Forças aí. Tamo junto. É isso que eu quis dizer. Aqui. Isso. Tava aqui. O que foi essa lei? A Inglaterra, aí você vai precisar voltar. Lembra lá da Era Mauá. Por causa da tarifa Alves Branco, que taxou os produtos ingleses. A Inglaterra teve como resposta fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o Bill Aberdeen. O que é essa lei? Todo traficante de escravo que estiver indo da África ao Brasil, a gente vai botar o navio, vamos afundar o navio. Ou, melhor, ou levar esse navio até a costa e libertar todos os negros que estiverem lá. A Inglaterra. Olha a intervenção inglesa querendo abolir o tráfico. Bem, daí não tem como. Não teve como segurar. E olha que interessante alguns dados. Olha esse gráfico. Eu adorei esse gráfico aqui. Aqui você tem escravizados chegando de maneira ilegal, tentando burlar esse bloqueio britânico do Bill Aberdeen. Olha esse gráfico aqui. Ah, não. Cadê o gráfico? Tá, vai ser depois. Ok. Beleza. Em 1950, você tem a Lei Osébio de Queiroz e a Lei de Terras. A Lei Osébio de Queiroz vai abolir o tráfico de escravos. Beleza. E a Lei de Terras. Bem, eu vou proibir que esses libertos tenham acesso à terra. Tenham acesso à propriedade. Eu vou proibir. Como que ele vai proibir? Colocando preço nas terras. As terras, elas vão ter agora um preço. O Brasil não tinha uma organização. Você tinha lá terras que, tipo, eram ocupadas. Beleza, virou teu. É teu. Já era. A Lei de Terras precifica toda a terra que não é ocupada no território nacional. Qual o objetivo? Evitar aqui. Bem, já que eu tive a abolição do tráfico, logo menos a escravidão acaba. Então, eu evito dos negros terem acesso à terra. Os imigrantes também. Serviu pros imigrantes também. Pros negros, pros libertos e pros imigrantes. O que que motivou a abolição do tráfico? Isso aqui é uma curiosidade bem legal. Claro, você tem um fator externo, né? A Inglaterra. Mas você tem um fator interno também. Fator interno, isso mesmo. Ora, os traficantes de escravos, o que que é a agiota? É um cara que empresta dinheiro a um juros altíssimo, né? Não é um banco. É um cara, um homem que vai lá e empresta dinheiro. E muitos barões do café, muitos fazendeiros, pegavam empréstimos desses traficantes. Bem, turma, você tem um cara que é credor e um cara que é devedor. Essa relação começa a ter atrito. O baronato começa a ter atrito com os traficantes. O tráfico não acabou só por pressão inglesa. Foi fundamental, então, um fator interno. O baronato, os barões do café, começaram, alguns começaram, e alguns não, né? Uma boa parte começou a apoiar a abolição do tráfico. Do tráfico. Do tráfico. A abolição do tráfico de escravos. Por esse choque entre esses traficantes que emprestavam dinheiro a um juros alto. E aí, às vezes, eles exploravam. Falavam que, não, você está me devendo mais. Não, mas eu já te paguei. Não, você tem que me pagar mais. Enfim, você tem esse choque aí também, que faz com que importantes barões do café deixem de apoiar os traficantes. Foi uma lei aprovada no Congresso Imperial. Alguns falam também, você tem um argumento, que fala, ah, a escravidão... O Brasil estava passando por um processo de modernização. Escravidão, ela não está muito conectada a esse período, ao moderno. Escravidão e modernidade não está relacionado. Escravidão é arcaico. Então, o Brasil passando por um processo de modernização, era normal que a escravidão acabasse. Então, de novo o meu gif. Esse argumento, ele é falho. Ele tem falhas históricas aí. Primeiro, se modernização não está relacionada com escravidão... Tudo bem, me explica, então, os Estados Unidos, durante quase todo o século XIX, manteve a mão de obra escrava com modernização. Isso fica evidente, turminha, quando você vê o filme 12 Anos de Escravidão. Assistam, é maravilhoso. Pesado, mas é maravilhoso. Mostra essa lógica industrial aplicada na mão de obra dos escravizados. Você tem a união da modernização e a escravidão. A escravidão não está relacionada ao arcaico. Como você me explica os Estados Unidos? Como você me explica o imperialismo na África, no continente africano? Como você me explica o Congo? O Congo belga? O massacre, a escravidão permaneceu durante a Segunda Revolução Industrial. Não faz também esse argumento, a questão dessa... A modernização, ela andou junta com a escravidão. Andou junta, de mãos dadas. Cuidado, tá? Fim do tráfico não é fim da escravidão. A escravidão, ela continuou. Só que o que eles falaram? Bem, gente, acabou o tráfico de escravos? Relaxa, a escravidão vai acabar, sei lá, em 10 anos. Durou mais de 40 anos quase, né? A abolição vai ser em 88. Então, vai ser 38 anos depois. É isso, né? 38 anos depois. Então, 40 anos. Demorou pra abolir a escravidão. O que que permanece, né? Por que que a escravidão, ela continua após... Principalmente após a... A lei Eusebio de Queiroz, né? A abolição do tráfico. Principalmente porque você tem um Nordeste que já... O açúcar já é um produto não tão valorizado. Você tem um acúmulo de escravizados gigantesco no Nordeste. E eles começam a migrar pro Sudeste. Principalmente pro Vale do Paraíba. Certo? A região rica aí nessa primeira fase do café. Então, você tem essa migração interna. Você tem esse tráfico interno. E que a Inglaterra não podia botar a mão. E ela nem vai botar mesmo. Porque o mais importante era o consciente africano. Beleza. Aboliu o tráfico. Aboliu. Os traficantes acabaram. A Inglaterra tem ali a África... O litoral africano todinho pra ela agora... Pra ela conquistar. Pra ela dominar. Beleza? Aí sim vem um gráfico que eu queria mostrar pra vocês. Tem uma coisa super interessante aqui. Que eu acho muito engraçada até. Olha aqui, né? Em 1831, você tem essa lei de abolição da escravidão. E aí não tem os números de 32, 33, 34. Vem em 35, tipo assim, né? Tipo... Tô trazendo. E aí trouxe em 35, 36, 37, 38, 39. Tipo, meu... Liberou. Como eu falei, a lei não pegou. Só que o que acontece? Vem a lei lá, o Bill Aberdeen, de que navios britânicos vão afundar nos navios negreiros. Os traficantes. E olha o que acontece um ano depois. Em 46, 50 mil. Em 47, 56, em 48, 60 mil. 60 mil. Por que você teve esse aumento assim? Tipo, no momento que a Inglaterra, ela falou... Meu, vou bloquear o tráfico de vocês. Aqui, ó. Vou me impor. Vou afundar os navios. Foi o momento em que você teve a maior vinda de escravizados. Aí você tem a lei Eusébio de Queiroz. Aí termina. Por que que isso acontece, turminha? Pelo seguinte. A galera falou o seguinte, ó. Vai acabar. A Inglaterra, mano, não vai liberar. Ó, tamo com o tempo contado. Pega o que dá. Pega o que dá de negros ali na África pra trazer como escravos. Vai, aproveita, mano. Aproveita. Investe em tudo que você pode porque, mano, o tráfico vai acabar. A Inglaterra, mano, pisou forte aqui. Já era. Vai acabar. Então aproveita. Traz. 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 Esse era o espírito. Tá? Por isso que após ali o Bill Alberding, você tem aí esses números recordes da chegada de escravizados. Você vai ter, com o passar dos anos, principalmente na segunda metade do século XIX, esse movimento abolicionista. Mas é interessante a gente pensar que nem todos os abolicionistas pensavam em pautas identitárias. Você tinha fazendeiros que eram abolicionistas. Beleza. Defendo a abolição da escravidão, mas não defendo leis iguais. Por exemplo, proíbo, quero proibir a capoeira. Quero proibir a religião deles. Quero proibir todo tipo de religião de matriz africana. Mas você é contra a escravidão? Sou. Claro, escravidão é um absurdo. Certo? Então, nem todos os abolicionistas vão defender leis iguais para todos. Para brancos e negros. Você vai ter o aumento do debate público, né? Então, você vai ter espaço para abolicionistas nos jornais. Você vai ter advogados que vão conseguir garantir a liberdade de escravizados. Por causa da lei de 1831. Olha só o argumento jurídico. Porque se a partir de 1831 você tem a abolição do tráfico, você tem essa lei. Então, tudo que chegou a partir de 1831 é ilegal. É escravo ilegal. Então, muitos conseguiram, alguns advogados conseguiram a liberdade de alguns escravizados que chegaram pós 1831. E aí, algumas dessas lideranças, né? Por exemplo, Luiz Gama é esse advogado que eu falei para vocês. Ele libertou, se eu não me engano, 500 negros da escravidão. Por aí. O número... Não sei se foi 500. Agora me fugiu o número. É, vai. Vou colocar 500. Mas foram muitos. Muitos conseguiram... O Luiz Gama conseguiu a liberdade de muitos. André Rebouças, um engenheiro que tinha um projeto de reforma agrária. Ele falava o seguinte. Não adianta nos dar somente a liberdade. Se não der para nós condições dos libertos viverem, não vai funcionar. Defende a reforma agrária. E aí, o José do Patrocínio, né? A terceira importante liderança. Um escritor, dono de um jornal abolicionista, escrevia várias matérias. E essas ideias acabavam circulando e ganhando cada vez mais força dentro do território nacional. Esses lideranças importantes que vão em a força do exército brasileiro. Alguns militares, importantes militares, vão apoiar o movimento abolicionista, principalmente depois da Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai vai ser um marco importante para a abolição, porque vai mostrar para nós a contradição, né? A grande contradição da escravidão. Porque, assim, como que eu vou... Eu coloco um negro para lutar e ele consegue a sua liberdade e, quando ele volta, eu vejo outros negros, outros irmãos que são escravizados, que estão escravos. Como que nós negros demos nossas vidas ao Brasil, a essa nação? Como que os outros negros mantêm escravizados? Como eles mantêm... Como eu posso manter a escravidão dos outros negros? Sendo que parte dessa população que era escravizada lutou pelo Brasil. Essa é a grande contradição. Eu lutar pelo Brasil por uma nação que mantém os meus irmãos escravizados, nas senzalas, sendo mortos pela chibata. Essa é a grande contradição e aí traz também aí para o movimento abolicionista importantes militares. Cuidado, hein? O movimento abolicionista não começa com os militares. Começa antes. André Rebouças, Luiz Gano, José do Patrocínio, ali como eu mostrei para vocês. Os militares vão ter uma importância? Óbvio, claro, certo? Com certeza. Mas o movimento abolicionista não ganha força ou... Não. Ganha um apoio importante e esse apoio, com o passar dos anos, vai aumentar cada vez mais também de outros setores sociais. Simples. Esse movimento gera duas leis importantes, mas são leis para... Acalmar os ânimos que estavam aflorados. Por exemplo, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Toda criança nascida a partir de 1971 ia ser livre e todo homem, a maior, mais de 60 anos, conseguiria a sua liberdade. Essa lei é absurda, né? E essa lei aqui do ventre livre também tem muitas críticas, mas eu não vou ter tempo de falar. Vem a lei áureo. Vem a lei áureo. E ela tem a sua importância. No Brasil, na época da lei áureo, só 5% da população negra era escrava, era escravizada. Só 5%. Aí você fala, pô, então a lei áureo não faz diferença. Faz. Ó, 700 mil pessoas. Tá aqui, mi, mas é mil. 700 mil pessoas são 700 mil pessoas. É maior do que muita cidade aí no interior. Mas, como eu falei pra vocês, não garante igualdade racial, né? A lei áureo não garante a igualdade racial. Ah, como eu falei, eu apoio a abolição, mas capoeira, religião afro, esses cabelos aí, essa cultura tá fora. Não, eu não aceito. Eu acho que a coisa, não é a coisa que tem que ter. Certo? Claro que isso vai gerar uma crise gigantesca pro império. O D. Pedro II perde muita força, apoio político, isso a gente vai ver na semana que vem. E a alternativa vai ser mão de obra imigrante, né? Vai ter agora um plano, um projeto pra trazer os imigrantes. E aí você pensa, né? Mano, o que que os imigrantes vieram fazer aqui no Brasil, velho, né? O que que esses imigrantes vieram fazer? Ora, turma, a gente não pode esquecer que na Europa, ela tava num período de crise, né? Um período instável, né? Você tem a Revolução de 1820, 1830 e 1848. A Europa tá em pé de guerra. Então, muitos vieram pra cá. Mas, o grosso vem depois da abolição, como vou mostrar aqui pra vocês nesse gráfico, né? A maioria dos imigrantes é pós-abolição. Percebam aqui. Beleza, você tem o fim do tráfico de escravos, né? A lei Eusébio de Queiroz gera já um acréscimo de imigrantes. Mas, percebam, depois de 1888, 1889. Olha a quantidade de imigrantes que vem pra cá, né? A década seguinte, pós-abolição da escravidão. Então, os imigrantes vêm após a abolição da escravidão, em sua maioria, através de duas técnicas, dois sistemas, né? O sistema de parceria. Sistema de parceria em que o fazendeiro bancava a viagem do imigrante e esse imigrante ia ter dívidas. Ele vivia quase numa semi-escravidão, né? Porque a dívida era gigantesca que ele tinha com o fazendeiro. Então, o que ele trabalhava não era o suficiente pra ele pagar. Então, ele ficava preso àquela terra. E, óbvio, ele era proibido de circular na fazenda, por exemplo. Era proibido de mandar cartas. O italiano, o europeu, não tava acostumado com esse sistema extremamente autoritário de semi-escravidão. De não poder circular na fazenda, não poder mandar cartas e ficar preso ao fazendeiro pela dívida que ele tinha. Fora as péssimas condições de trabalho, aonde eles moravam. E até teve um levante na fazenda de Bicaba. Até que, em 71, finalmente, você tem a vinda de financiamento pelo estado, pela província de São Paulo. Eles bancariam a vinda desses imigrantes. E aí, nossos avós, bisavós, aí vieram pra... Na região ali, que é o Museu do Imigrante. Era o local em que os imigrantes ficavam, depois de ir ao Porto de Santos, pegavam o trem e paravam ali, onde é o Museu do Imigrante. Naqueles almergues, até depois serem levados pro interior de São Paulo. Foi corrido, perdão. Desculpa, tá? Foi bem corrido hoje. Mil desculpas, tá? Eu não gosto disso. Acho que muitos devem se perder, mas... É isso. Revejam a aula, tá? Perdão de novo, desculpa. É isso aí. Beijo. Até quarta. Até quarta que vem. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.